E falando em coisas novas, vamos para as news do dia, as notícias! Estamos nas notícias. Está na altura das notícias, é verdade. A 27, 28 e 29 de julho, a cidade de Lisboa vai receber pela primeira vez uma competição mundial de vert skate. O Lisboa Stone Crushers vai trazer para a praça do Marquês de Pombal um Half-Pipe com 350 metros quadrados de área e cerca de 7 metros de altura, onde alguns dos melhores skaters mundiais vão mostrar as mais espetaculares manobras de skate, com um prémio monetário de... Imaginem só, quanto é que vocês davam? Sim, rápido. 1.000? 1.500? 3.000? 14.000 euros! Pá, 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 vocês não estão habituados a esses montantes, pá! 500 euros ao ano, 14.000 nada mais! Estão 14.000 euros em jogo e até à data... E é até à data o maior numa competição da modalidade em Portugal. Inédito. Entretanto, decorreu também a Comic Con. A Comic Con, com imensas novidades. Precisamente em San Diego, onde, como é habitual, os estúdios apresentaram muitas novidades televisivas e cinematográficas para o próximo ano, 2018. 9 estrelas de Thor Ragnarok? Será que eu disse isto bem? Ragnarok? Desculpem, aos fãs, peço desculpa aos fãs. Thor Ragnarok? Justice League, da segunda temporada de Stranger Things e de Defenders. Foram algumas das coisas que deram que falar na convenção. Deram muito que falar. Mas o mais comentado é o trailer de Ready Player One. A adaptação de Steven Spielberg do livro de Ernest Cline, que mete toda a gente de Harley Quinn, a Freddy Krueger e Lara Croft. Vejam lá, poças, também escolheram uma notícia com benda não nos benda complicados. Poças, vai! Eu era nascido em 2025. Mas eu gostaria de crescer na década de 1980s. Como todos os meus heróis. Eu moro aqui, em Columbus, Ohio. Em 2045, ainda foi o cidadão mais rápido da cidade na Terra. Mas isso não parece assim quando você mora em Stax. Eles chamam nossa geração a Missing Millions. Missing não porque nós fomos em algum lugar. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis. It's the only place that feels like I mean anything. A world where the limits of reality are your own imagination. A世界'scelene lig impede. O que é isso? O que é isso? O que é isso?